Nesse vídeo eu vou falar de uma técnica secreta do Albertinho pra hipnose e que funciona muito bem, principalmente pra você que tá aí com insegurança de fazer mãos coladas e outros fenômenos hipnóticos como amnésia e tudo mais. E a técnica é a seguinte, o cara tá lá com as mãos coladas, já falou que vai ficar colada igual um bloco de metal, já falou que vai ficar colada igual, sei lá, viga, que é uma cola muito poderosa, enfim, já falou várias coisas pra aquela mão ficar colada. Só que não fez a contagem ainda, você ainda não fez a contagem. Antes da contagem você fala assim, imagina que tem uma escala de 0 a 10, e nessa escala de 0 a 10 em que 0 é totalmente solto e 10 é impossível soltar, sem tentar soltar, olha que interessante, sem tentar soltar, quanto você acha que tá agora? Se o cara fala que tá 1, que tá 2, você já sabe que o negócio não tá rolando, mas se ele fala que 6, 7, 8, você já sabe que o negócio praticamente tá funcionando. Se ele dá a resposta 7 ou 8, você pode ir direto pra contagem que provavelmente vai funcionar essa hipnose. se ele fala que é 1, que é 2, você fala, e agora aumenta pra 3, agora aumenta pra 4, e ele vai te dando a resposta independente, você interrompe aí no 4, ele falou, aumenta pra 4, aí ele fala, ah, aumentei pra 4. Aí você solta a mão e fala, e aí, e aí, hipnose é isso, você aumentou de 2 pra 4, foi seu pensamento, sem você precisar se expor, entendeu? Dá pra fazer isso até mesmo com amnésia. E aí, você fala pro cara o seguinte, imagina que você tá escrevendo o nome na lousa, e somente quando você, e você agora vai se programar pra acabar com esse nome completamente. Vai apagando a lousa, tem vídeo meu falando de amnésia, vai apagando a lousa, e somente que eu tiver certeza que você já conseguiu esquecer seu nome, você me avisa. Claro, o impacto é um pouco menor, mas você não fica passando aquela vergonha. Se o cara falar assim, ah, eu não consigo, eu não consigo, ah, você não tá se concentrando. Então essa técnica de jogar pra cima do cara, na amnésia, funciona muito bem, e essa técnica do sem tentar, funciona muito bem pra catalepsia, pra prender o cara no chão, pra colar a mão, e muito mais. Cara, olha a vista aqui, merece um like essa vista, olha só. Vista da ponte do Brooklyn. E aí, o que você achou desses vídeos assim, mas sem corte, mas sem nada, vai lá e joga o vídeo assim mesmo. Gostou? Então dá um like, compartilha com seus amigos e até a próxima.